Eu preciso ir no doutor, ando muito esquecido Se for indo desse jeito, eu vou levar a mão no ouvido Um dia desse passado, levantei muito cedinho Beijei a minha mulher e roubei a do vizinho Arriei o meu cavalo, entrei no meu chevrolet Dei um coice no cachorro e saí de macharré Despedi da minha mulher, veja só vida apaiada Abracei o papagaio e beijei a empregada Beijada gostosa, beijada papagaio O vizinho quis achar ruim, puxei da minha peixeira Amontei no meu cachorro, saí levantando poeira Passei a mão no revólver e na minha cartucheira Pus a espingarda na cinta e o revólver na gibeira Cheguei na delegacia, tava meio apavorado Fui soltando os prisioneiros, apanhei do delegado O juiz já foi chegando, acabou minha valentia Vi o sol nascer quadrado lá dentro da cela fria Outra rada boa, sua! Agora ganho o carreiro Outra rada boa, sua! 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 E aí